Fala pessoal, tudo bem? Tá vindo aí o concurso nacional da justiça eleitoral, concurso dos TREs unificados, tá? Um concurso organizado aqui pelo TSE. Pela primeira vez, tá? A gente vai ter um concurso unificado de âmbito nacional. Ah, Fábio, já teve um outro concurso lá em 2006. Sim, teve lá em 2006, mas não foi de âmbito nacional, como vai ser esse próximo concurso, que a qualquer momento já podemos ter a publicação do edital, tá? Nesse vídeo aqui eu vou trazer alguns pontos sobre esse edital que está para ser publicado, tá? Daqui a pouco já vai ter a publicação desse edital. E eu já quero trazer para vocês algumas informações que eu já recebi aqui nesse vídeo, tá bom? Primeiramente, gente, todos os estados vamos ter provas para esse concurso da justiça eleitoral, tá? Todos, todos. Acontece que você vai poder escolher qual o estado que você vai querer concorrer com as vagas. Então, você vai querer concorrer vagas de São Paulo, vagas do Rio de Janeiro, vagas de Minas Gerais. Então, você vai ter que escolher qual o estado onde você vai querer concorrer com essas vagas, tá? Uma outra informação que nós temos aqui é referente à banca organizadora. A banca organizadora é o SEBRASP, tá? O CESP, né? O SEBRASP. E a gente tem que aguardar também agora como é que vai ser essa prova. Porque o SEBRASP, ele faz provas de certo ou de errado, né? Na sua maioria, às vezes, a sua forma de realizar provas é assim. Mas também, o SEBRASP, ele faz provas de múltipla escolha. Muitos concursos de tribunais, inclusive, vêm questões de múltipla escolha, né? Então, a gente vai ter que aguardar realmente como é que vai vir esse edital, se ele vai vir também com aquele critério de uma errada, elimina uma certa. Tudo isso a gente vai ter que esperar, tá? Então, são informações que a gente vai ter que aguardar. Uma informação que eu quero trazer para vocês é que, sim, esse concurso está para ter o seu edital publicado. Já está atrasado, eu posso dizer para vocês, tá? Esse edital já era para ter sido publicado, mas estava faltando uma regulamentação do próprio Tribunal Superior Eleitoral referente aos cargos novos que estão surgindo dentro da justiça eleitoral. Essa mudança, principalmente no cargo de técnico judiciário, que sempre foi de nível médio e agora nível superior. Então, agora, na justiça eleitoral, nesse concurso dos TREs unificados, a gente não tem mais vagas para nível médio. Todos os cargos agora são para nível superior. Mas vamos para aqui, para alguns pontos aqui que eu quero conversar com vocês, tá? O primeiro deles envolve que temos o cargo de técnico judiciário e temos o cargo de analista do judiciário, tá? Qual é a diferença dos dois? Os dois agora são níveis de nível superior. Só que o cargo de técnico judiciário tem um técnico judiciário ali de qualquer área de formação. Vai ter também os técnicos ali com algumas especialidades que a gente vai ter que esperar o edital. Vai ter o analista também, analista direito, ou analista de contabilidade, analista administrador, analista para engenheiro. Então, vai ter uma série ali de cargos e também o cargo para qualquer área de formação. Então, a gente vai ter que aguardar realmente o edital para a gente saber quais os cargos, quais realmente, podemos dizer assim, a quantidade de vagas para cada cargo desse nos estados, como é o que a gente vai ter que esperar. Mas uma coisa eu já posso dizer, vamos ter um cargo policial, isso mesmo. Vai ter um cargo ali da Polícia Institucional da Justiça Eleitoral. Então, vários órgãos agora do Poder Judiciário, até o Ministério Público da União, estão agora criando esse cargo policial, um cargo de uma polícia interna da Justiça Eleitoral. Esse cargo vai ser agora com a nomenclatura de técnico judiciário, então ele vai ter ali o salário de técnico judiciário, e ele vai ser para qualquer área de formação. Qualquer área de formação. Vamos aguardar como é que vai ser a quantidade de vagas desse cargo policial distribuído pelos estados. Uma outra informação que eu quero logo alertar vocês, é porque é um concurso que traz uma pegadinha, esse concurso da Justiça Eleitoral, que assim, todo concurso de TRE, sempre saiu de forma isolada. Então, tivemos TRE Amazonas, TRE São Paulo, TRE Rio de Janeiro, então sempre esses concursos de TREs, de Tribunais Regionais Eleitorais, eles saem de forma isolada. Acontece que vem poucas vagas, gente. Vem nove vagas, vem dez vagas. Eu me lembro muito de todo concurso da Justiça Eleitoral, de TRE, a galera reclamar. Só isso de vaga? Só cinco vagas? Só dez vagas? E aí tem gente que fala, é, eu não vou fazer esse concurso não, só essa quantidade de vagas. Então, é um concurso que muita gente desiste pelo fato de a gente ter ali uma pequena quantidade de vagas. A pessoa acha que nunca vai chegar naquela colocação. Só que tem uma pegadinha nesse concurso, gente. Eu tenho um levantamento aqui, que eu não vou aqui falar de todos os TREs que já aconteceram nos últimos anos, mas eu vou trazer três aqui, três TREs, que você vai ver agora o que aconteceu, tá? TRE do Rio de Janeiro. Eram nove vagas no último concurso, em 2017. Cara, venceu o concurso. De nove vagas foram chamadas 241 pessoas. Isso aí é 200 vezes a mais. TRE de São Paulo. Eram 14 vagas, 87 nomeações. E o TRE de Minas Gerais, 19 vagas, foram chamadas 165 pessoas, né? Então, assim, chama muita gente. Todo concurso da Justiça Eleitoral chama muita gente. Fábio, quantas vagas vão vir aí nesse concurso da Justiça Eleitoral? Gente, vai vir umas 500 vagas de âmbito nacional, distribuídas ali pelos estados. E vai ter estado, nesse concurso agora, que vai vir só cadastro de reserva, tá? Então vai ter lá TSE, tal, TRE Unificado, Amapá, sei lá, cadastro de reserva, tá? E aí vai ter gente, é, vai fazer esse negócio não? Não, vai ficar no cadastro de reserva? Gente, faz, faz, dá o teu melhor. E deixa depois nas mãos de Deus. Pelas informações que eu tô acompanhando, pelos dados que eu tô vendo aqui, que a galera tá comentando, temos uma previsão de pelo menos 1.700 nomeações nesse concurso, tá? Escuta o que eu tô falando, gente. Não perde essa oportunidade. Esquece esse negócio de vaga. Vai lá, te inscreve no concurso, dá o teu melhor, e quem sabe você passa ou no cargo de técnico ou no cargo de analista. Sim, você vai poder se inscrever pros dois. Um técnico judiciário tá ganhando aqui R$8.259,65. Isso aqui é o inicial, tá? Então um técnico judiciário inicial tá ganhando aqui esse valor. Só que você não vai ter só isso. Você vai ter alimentação, assistência pré-escolar, e vai ter assistência médica odontológica, tá? Fábio, se eu passar pra analista? Cara, o analista, o inicial do analista é R$13.994,00. Porque não arredondam logo pra R$14.000,00, né, gente? Deveriam arredondar logo. E mais, auxílio de alimentação, né? Assistência pré-escolar, e assistência médica odontológica. Cara, e é um concurso que eu posso dizer? Tanto pra técnico como pra analista, gente, é um concurso fácil. Ai, Fábio, como? Por que que tu acha fácil? Porque, assim, vamos ser bem sinceros, tá? São as disciplinas que caem em todos os concursos de âmbito de tribunal, tá? É português, ali, é a informática, cai lá direito constitucional, direito administrativo, lei 8.712. Então, já temos aqui, tá? Disciplinas básicas de todo concurso, de todo concurso de âmbito de tribunal, tá? É o português, é a informática, a lei 8.712, ela é chamada de normas aplicáveis aos servidores públicos, né? Que é o Estatuto dos Servidores Federais. Aí temos o direito constitucional e o direito administrativo. Isso aqui dá certo de cair. Aí, variando ali de técnico para analista, temos aqui algumas outras disciplinas. Por exemplo, a técnico, parece que vai vir arquivologia. Já para o analista, vai vir para alguns cargos, administração financeira orçamentária, administração pública. E aí, sendo bem sincero mesmo, a disciplina que é carro-chefe é o direito eleitoral. Direito eleitoral é a disciplina carro-chefe. Então, é um concurso, gente, que eu posso dizer para vocês, vai lá, faz uma preparação, te prepara para esse concurso, dá o teu melhor. E vê o que acontece. Vê o que acontece. Só não fica nessa lenga-lenga. Será que eu me preparo? Será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, você ficar nessa dúvida, nesse medo, se vai dar certo, se vai dar errado, você acaba deixando pessoas se ultrapassarem. E aí, você vai ficando para trás e acaba perdendo uma grande oportunidade. Eu estou com um grupo de estudos no WhatsApp, para esse concurso aqui da Justiça Eleitoral. Eu queria muito poder ajudar você a dar os primeiros passos. Concurso público de tribunal, o primeiro concurso que eu passei foi de tribunal, foi um concurso que já me tirou de uma vida que eu tinha de vender flores em sinal de trânsito, já me colocou numa vida maravilhosa junto com a minha família, junto com a minha mãe, pude ajudar a minha mãe. Só de passar no concurso tribunal, pude realmente ajudar a minha mãe. Então, eu queria muito ajudar você, agora, também, a mudar a tua vida, mudar a vida da tua família. Então, vai aqui no YouTube, na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tem um linkzinho para você entrar nos grupos de estudos no WhatsApp, tá bom? E vamos lá, vamos aguardar aí que a qualquer momento vamos ter a publicação desse edital e o bicho vai pegar. Tchau, pessoal, um abraço, fui!